Então, entreguei a garota a você, como prometido. Diga ao nosso senhor para não se esquecer da lealdade de seu servo, Ramon. Ashley! Sil! Tão tolo, senhor Kennedy, receber a graça de Lord Sadler, que ainda assim não conseguia... Seu vulgar, seu vira-lata, bárbaro! Vou mostrar a você o poder que meu mestre me concedeu. O poder de seu! O palco está pronto para o ato final! Você não passa de um figurante no meu roteiro, sabe o que é isso? Então não se empolgue demais. Seu grande ato já acabou. Não me inclui nessa merda de roteiro. O que é isso? Você está com o meu modelo de primeira, com suas afins. Eu sou a tua irmã. Eu tenho a sua irmã. Eu tenho a sua irmã contra mim. Eu tenho a sua irmã. Eu tenho a sua irmã. Começou a sua irmã. Será eu, maldito, 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 beijado? Olhe palavreado, milord. Aqui o show. Você vai morrer com uma morte lenta e dolorosa. Fique esvalado. Seu palema tem os minúsculos e os frutos. Desgraçado, desgraçado, desgraçado. Por que está fugindo, tão insolente? Que? Morra, desgraçado. Primeiro, o nariz. As linhas. Eu vou te descer. Vamos. Não, 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 não! Por que você não vai fazer pra mim? Pra mim! Outra mão, salasar! Você também é isso! Outra mão, salasar! 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 Não, 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 não. Não posso perder tempo. Não posso perder tempo.